Música Presidente da República Russo, Embaixador Fon Nainen, atua tudo, seriedade e serviço na Sancelok. Presidente da República, José Ramuz Horta, terça-ne, foi o possível Embaixador Fon Hamutuk Nainen e a Palácio Presidencial. Embaixador Hirakne Makanesan Dionísio da Costa Babu Soares, Nodar Embaixador Missão Permanente e Organização Nações Unidas. António da Conceição, Embaixador Extraordinário da República Indonésia. Maria Ângela Guterres Jovegas Carascalão, Embaixadora da República Federativa Brasil. Filomeno Aleixo da Cruz, Embaixador República Democrática Popular Laos. Alexandre Vital da Cruz, Araújo Tilman, Embaixador República Singapura. Nocloedindo, Embaixadora da Estado Cidade Vaticano. Rafael Foposse, Horta Russo, Embaixador Sira. Atua tudo, seriedade e dedicação e serviço na relação entre Timor-Leste, Ronação Sirene e Diaclutã. Todos os países, sem exceção, são importantes para Timor-Leste. Em alguns colocamos embaixados, em outros não, mas todos têm igual importância para o nosso país. Alguns serão depois acreditados consecutivamente em outros países. Uma embaixada representa o chefe de Estado, representa o Estado, representa o governo, representa o país em muitos aspectos, são a imagem do país onde estão colocados. Pela competência, pela dedicação, pela seriedade do embaixador ou embaixadora e o staff da embaixada, somos julgados por aqueles com quem nós nos relacionamos no dia a dia, nas missões, nas embaixadas onde estão colocados. Sei que saberão representar o melhor do que podem, representarão o melhor que é do país, do povo de Timor-Leste. Em outra ocasião, mais adequada, com o Sr. Ministro dos Estrangeiros, com a Sra. Vice-Ministro, conversaremos mais concretamente sobre as prioridades que em cada país, cada embaixada, nós definimos como prioridades em termos das relações ou multilaterais ou relações bilaterais. Vice-Ministro do Assunto ASEAN, Milena Ranzel Hattete, embaixador Fong Hirakne, roditruca embaixador Sira na minha missão rematona. O presidente foi tomada de posse para ambassadores na Inén. O presidente foi tomada de posse para ambassadores na Inén. O embaixador Sira agora, neste momento, ainda vai, Sira tem tempo, a sua filha foi maior, então, tem que nomear o embaixador Sira, para ele preencher, falar, e fazer o chefe da missão, o embaixador Sira tem parte em Sra. que honram o país na Inén. Entretanto, o embaixador Fong Nenene se termina o mandato totinantolo, mas bem, se enralamos a extensão vai enxerir a sua necessidade. Selena López Agostinho da Costa, Xiamen.